Galera, esse site aqui tá com uma promoção incrível, mano, relógios smart, mano, totalmente grátis, você vai pagar apenas o frete, mano, aqueles relógios bem top mesmo, você não pode perder essa oportunidade, beleza? Então, primeiro link da descrição, você já garante o seu. Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com uma qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal, lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então, corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer um vídeo especial, mano, porque eu sei que vocês gostam muito do Máquina Mortífera. Então, como vocês devem ter visto já na thumbnail e no título, beleza? Vocês vão ver, mano, o novo Máquina Mortífera, rapaziada. Vocês vão ver o que o Gangster, que é um amigo nosso, fez de mod pra gente, beleza? Antes de tudo, mano, eu quero pedir pra você deixar o like no vídeo, beleza? Se inscrever aqui no canal, se você ainda não for inscrito, e compartilhar, mano. Compartilha com um amigo aí pra ajudar o canal, isso já vai da boa vontade de vocês, beleza? Compartilhem aí, mano, e mandem aí pros seus amigos. E quando você mandar, mano, manda um print pra mim lá no direct lá do Instagram, que eu vou estar respondendo nos meus stories, beleza? Eu tô aqui com o Máquina Mortífera que vocês já conhecem, beleza? Beleza? Máquina Mortífera aqui, ó, boladão, todas as corridas ele está, beleza? Tá aqui, mano, vou colocar a primeira pessoa pra vocês ficarem mais em casa. Tá aqui o Máquina Mortífera, vou mostrar ele pra vocês aqui, ó. Esse aqui é o Máquina Mortífera que a gente tem. O que a gente tem, o novo, eu vou mostrar pra vocês, beleza? E quem fez esse mod pra mim foi o Gangster, mano. O canal dele vai estar na descrição. Eu peço a todos vocês, mano, todos vocês, em forma de agradecimento, corre lá, mano. Se inscreve no canal dele, coloca lá no vídeo dele, lá no último vídeo dele. Vim pelo TJ, beleza? Pra ele saber que a galera aqui é bem agradecida. Então, corre lá, mano, e agradece ele também, beleza? Porque eu já agradeci, mano, o carro ficou simplesmente top, entendeu? Ficou simplesmente top o Máquina Mortífera. O interior do Máquina Mortífera que ele fez, tipo, tá mais detalhado do que esse aqui, entendeu? Tá mais bonito pra quem usa a primeira pessoa, que é isso aqui que eu tô fazendo, ó. Beleza? Tá aqui o Máquina Mortífera que vocês conhecem, mano, que vocês já são acostumados. E agora eu vou mostrar o novo, mano, o novo Máquina Mortífera pra vocês, beleza? Deixa eu fechar a portinha aqui. E ele tá ali embaixo, mano, tá ali embaixo. Não dá pra ver de longe, ó, mas é aquele ali que tá parado ali, beleza? Que tá até com o capô aberto, ó. Eu vou descer ali e vou mostrar pra vocês, porque eu tenho certeza que vocês vão se amarrar, mano. Eu tenho certeza absoluta, mano, absoluta. Como amanhã vai ser dia, hoje é noite e isso aí por aí vai, beleza? Depende do horário que você está, né? Então é isso aí. Vamos descer aqui, beleza? Tô no Pier de Santa Mônica, o lugar mais bonito do jogo pra mim e da terra também, né? Eu queria ir lá um dia, mano. Eu queria ir em Los Angeles pra conhecer o Pier de Santa Mônica. Porque a gente joga aqui tanto tempo e a gente queria também conhecer, né, mano? Se liga aí, rapaziada. Se liga, porque tá chegando a hora, mano. Tá chegando a hora e tá ali, ó. O bichão tá ali, mano, ó. Olha só, mano. Olha isso aí, velho. E quem tá aqui é o Ted, velho. Mano, salve. Mecânico Ted. E aí, mecânico Ted? Fala aí, mano. Aí, ó. Mecânico Ted tá aí boladão. Já tava dando uns retoques aí no Máquina Mortífera. Máquina Mortífera 2.0. Vamos colocar esse nome, tá ligado? Máquina Mortífera 2.0, mano. Fecha o capu dele rapidão pra gente ver ele por fora todo assim, do jeito que ele é. Olha isso aí, mano, ó. Olha isso aí, galera. Olha isso aí. Ele colocou pneu de arrancada, mano. Pneuzão de arrancada, que é esse pneu grandão, sabe? Atrás. Pneu de arrancada grande atrás, pneu normal na frente. Aqui tá o... Ele colocou até aqui, ó. Até o símbolo aqui, ó. A logomarca do TJ. Ele colocou aqui no cantinho do vidro. Muito top, velho. Muito top mesmo. Ele colocou essa borda cromada em volta aqui, ó, do capu, em volta do paralama. Essa borda cromada aqui, ó. Porque tem um filme do Velozes Furiosos que o Dodge Charge do Toretto tem essa borda cromada. Então ele colocou essa borda cromada aí, mano, pra ficar um pouco mais parecido com o do Velozes Furiosos. Ficou muito top, velho. Motozão pra fora, né? Como sempre. Ali atrás, ó, a gente já consegue ver um galãozão de nitro. Três galãozões de nitro. Olha isso aí. Três galões gigantescos, velho. De nós. Ô, Ted, entra no carro aí pra mim rapidinho e abre o porta-mala aqui, mano. Que eu vou mostrar uma parada aqui pra rapaziada. Mano, se liga, galera. Se liga, mano. Tem um pneu, um macaco aqui pra trocar a roda. Tem uma roda, entendeu? Tem um freio ali, mano. E uma chave de boca ali, ó. Tipo assim, o step do carro, mano. Nossa, ficou muito top, velho. Ficou muito top isso aqui. Tá tudo aqui. Se um pneu furar, mano, o pneu de trás furou. A gente pega aqui, mano, ó, e usa aqui, entendeu? Coloca o step aqui e já era, mano. Aquele macramortifra lá, ele não tem step não, mano. Aquele macramortifra lá, ele tá sem o step, tá ligado? Se eu colocar aqui a claridade aqui mais da hora, pra vocês verem melhor. Aqui, ó. Beleza. Tá aí, ó. Filé demais, mano. Dá até, rende até um episódio, mano. Ó, que da hora. Cara, pode abaixar a porta-mala aí, mano. Agora, deixa eu olhar aqui. Deixa eu abrir a porta. Aqui, ó. Abri a porta. Olha por dentro, rapaziada. O detalhe que eu falei pra vocês, beleza? Ele manteve o botãozinho do Mano Brax, que é ali do lado da marcha, beleza? Ele manteve ali. E tá ali, mano, ó. Tá ali. Mais velocímetros, entendeu? Eu vou entrar. Vou entrar pra mostrar pra vocês, né, rapaziada? Olha, tem mais velocímetros. Eita, mano. Olha o ronco, ó. Ele colocou mais... É, roncão da porra, mano. Na hora que liga, então, mano. Na hora que liga, é mais alto, ó. Se liga, ó. O motor chega a tremer lá na frente. Ele colocou vários, vários ponteirinhos ali, tá ligado? Que mostra turbo, mostra essas paradas tudo, entendeu? Colocou aqui o botãozinho do Mano Brax, ele manteve. O banco tá diferente também. Tá um banquinho de couro concha, um banquinho de carro mesmo, tá ligado? Um banco que eles falam que é a própria corrida. E tá da hora, mano. Olha isso aqui, velho. Pinalzão de trás, velho. Na moral, o chenonzão aqui. Vou colocar o chenonzão pra mostrar, né, pra vocês. Deixa eu ver aqui, ó. Terceira pessoa. Eita, porra. Tá tomando um capote. Chenonzão aqui pra vocês, mano. Ó, se liga, velho. Se liga e vê. Comentem, na moral. Comentem a realidade. Esse carro ficou luxo ou não ficou, mano. Esse pneu de trás me chamou muita atenção, mano. Esse pneu grandão, tá ligado? Que é a própria arrancada. O carro acelera, acelera e sai voado mesmo, mano. Sai voado mesmo. Então, tipo assim, rapaziada. Eu espero que todos vocês correm lá no canal dele e agradeçam também, beleza? Pra dar aquela fortalecida, mano. Pra dar aquela fortalecida, mostra. Porque o cara ajudou a gente aí, mano. Fez o mod pra gente sem cobrar um real, tá ligado? Sem cobrar nada. O mod ficou simplesmente top, mano. Ele, tipo, ele fez uma máquina mortífera nova. Ele não pegou aquele mod e modificou. Porque aquele mod lá é trancado. Entendeu? Ele fez uma máquina mortífera do zero. E ficou aqui, ó. Top, velho. Ficou top. O carro tá cuspindo fogo, ó. Ó. O carro tá cuspindo fogo, mano. E tá bonito, mano. Tá bonito. Não vou negar, não, tá? O carro tá lindo, velho. Por causa dessas rodas de arrancada. E por causa do... Do step. Esses detalhes. Por dentro, o interior dele, eu também falei com vocês. O interior tá diferenciado, tá ligado? O interior tá todo bonitão, mano. E, na moral, eu queria postar um racha aqui, ô Ted. Pega um carro de NPC aqui, ó. Pega esse aqui, ó. Esse aqui parece que corre mais, ó. Esse aqui da frente aqui, ó. Esse vermelhinho aqui, ó. Vermelhinho essa Ferrari que tem aqui atrás, ó. Cadê a Ferrari? Pode pegar esse aí também. Pode pegar esse aí também. Os detalhes que deixou o carro foda, né, mano? Os detalhes deixou o carro muito bonito, velho. Muito bonito mesmo, velho. Olha isso, velho. Olha isso, rapaziada. Olha esse máquina mortífera. Olha isso aqui. Meu Deus do céu, mano. Vamos aqui pra pista aqui, ó. Tomara que eu não crash, né, mano? Porque esse servidor aqui tá crashando muito, mano. Chega aqui assim, ó. Nossa, olha o turbo. Top demais, velho. Top demais. Vamos ver uma saída pra ali. Chega aí que aqui na frente tem, ó. Chega aí. Aqui assim, ó. Aqui assim, ó. Aqui assim tá de boa. Deixa eu ver se tá vindo o carro ali. Acho que não. Ó, para aí, Ted, ó. Para aí. Partiu feroz, hein, mano. Nossa, tá muito lindo, hein. 3, 2, 1 e fui. Partiu feroz, doidão. Ih, rapaz, ó. Ficou pra trás, hein, doidão. Ficou pra trás. O máquina mortífera tá boladão na frente aqui, ó. É ruim aí. Seu carro tá chegando, viado. Seu carro tá chegando, viado. Eita, que desgrama. O carro do Ted tá chegando perto, mano. Vem, Ted, vem, Ted. Eita, caramba. Essa curva aqui é brava, mano. Aí, caramba. Vai, vai. Partiu. Bateu? Caminhão. Ih, bateu no caminhão aí, ó. Galera. Galera. Vocês viram isso aí, né, mano? Vocês viram isso aí, né? O Ted ficou pra trás. Barbeirou ainda. Bateu no caminhão. Que merda, hein, Ted? E eu vou colocar aqui pra vocês. O máquina mortífera ganhou o primeiro racha dele aqui, ó. Contra o Ted, beleza? Vou colocar aqui pra vocês a noite, mano. Pra vocês verem aqui, ó. Lanterninha tá funcionando de boa. O farol aqui, ó. Alto e baixo tá funcionando de boa. Tá top demais, mano. Tá funcionando certinho as bolinhas, tá vendo, ó? É tipo... É um máquina mortífera 2.0, beleza? Máquina mortífera 2.0. É isso que a gente tá falando aqui, mano. Então, vão até subir ali na casa ali, ó. Chega aí, Ted. Vão subir na casa ali, ó. Vão subir na casa ali. Deixa eu colocar aqui de dia de novo. Galera, voltamos aqui, beleza? Foi mal. Crashou o servidor. Esse servidor aqui, ele tá crashando muito. Eu não entendo o porquê. Mas ele tá crashando muito. E tá aí, mano. Máquina mortífera. Vou colocar em primeira pessoa pra vocês. Tá aí o máquina mortífera, mano. Então, comentem aqui o que vocês acharam desse máquina mortífera 2.0, beleza? Com pneuzão de arrancada. Tem até logomarca minha aqui, ó. Logomarca. Galão de nitro interior. Interior mais detalhado, ó. Mostrando pra vocês mais uma vez. Interior mais detalhado ali dentro. Tá tudo certinho, com os velocímetros, tudo bonitinho. Estepe aqui no porta-mala. Tá tipo mais, ó. Banco novo. Tá tipo mais ajeitado, entendeu? Mais ajeitado, eu posso dizer. O que vocês acharam? Comentem aqui embaixo, mano. Pra eu saber. Pra eu saber o que vocês acharam do carro, beleza? Conto com vocês aí, mano, beleza? Conto muito com vocês pra dar aquela fortalecida. Então é isso aí. O canal do cara que fez, mano. Do Gunster que fez esse carro. Vai tá na descrição. O canal do Ted também, que ajudou no vídeo. Vai tá na descrição também. Passem lá, mano. Se inscrevam, beleza? Coloca lá. Vim pelo TJ pra dar uma fortalecida, mano. E foi top demais. Eu gostei. Eu, particularmente, gostei muito desse máquina mortífera 2.0, beleza? Conto com vocês aí, mano. Tamo junto. É nóis e até a próxima.